E aqui estão as minhas novas pelúcias do Cuphead e do Mugman, que eu vou usar pra gravar uma nova série aqui no canal que vai se chamar As Aventuras de Xicrinho e Caneco. Bom, na série o Cuphead e o Mugman vão ser brinquedos mesmo, pelúcias, tipo Toy Story, sabe? E eu vou ser o dono deles. O Henrique já tá fazendo a abertura nesse exato momento e a série vai ser de humor. Então, é, foi só isso. Vídeo bem curtinho, nem precisei editar, não vou nem colocar thumbnail, então fui!